Aleluia! Quero seguir-te, ó Deus de amor Sempre ter servido E também tanto a ti no dor No teu dono serviço tenho eu prazer Nele muita graça e eu vou receber Sempre falarei assim do teu amor E te glorificarei, meu Salvador Sim, ó meu Senhor Quero servir-te, ó Deus de amor Sempre ter servido E também tanto a ti no dor Desta tua graça sou feliz, Senhor Para trabalhar com mais e mais pelo amor Dá-me entendimento E terá saber Para além de eu fazer o teu querer Sim, ó meu Senhor Quero servir-te, ó Deus de amor Sempre ter servido Sempre ter servido E também tanto a ti no dor Só em ti no dor Só em ti confio Meu Senhor em bem Só em ti vitória E fortança Cansarei, porque contigo quero sempre aqui viver, é que nasce onde venha a me ser. Sim, ó meu Senhor, quero sentir, ó meu, te amo. Sempre em ter serviço, ele também canta de louvor. Aleluia, eu segui te adeus de amor. Aleluia, o nome de Cristo é o nome passado. Sim, ó meu Senhor Quero seguir-te ao Deus de amor Sempre ter servido Ele também está a ti louvor Aleluia!